e boa noite amigos do canal carlos g gente eu tô trazendo esse vídeo hoje aqui porque é seguinte eu enviei a a minha super tabela para muitas para muitas pessoas mas dessas muitas poucas pessoas não entenderam aí estão perguntando tal 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 e se eu esqueci alguém é me me chama no zap gente e me lembra por gentileza porque são são muitas pessoas mas antes é por favor dá o like aí aperta o sininho aí para que o youtube sabe que você gostou e que o próximo vídeo possa estar sendo mandado diretamente pra você tá agora voltando ao assunto aí por essas poucas por essas poucas pessoas que eu considero muito gente eu estou reformulando essa tabela que eu acabei de mandar essa super primeira tabela da Mega Sena e vou mandar novamente para todos aquelas pessoas escritas que contribuíram para essa tabela tá então vocês esperam que até domingo eu estou mandando essa mesma tabela essa nova tabela mas ela de uma maneira mais fácil de de se entender de se compreender porque algumas algumas pessoas não compreenderam e isso fica fica e aí eu fico numa situação muito triste porque eu quero que todos compreendam e possa tá aí fazendo os seus joguinhos tá gente então e espere aqueles que não compreenderam né e os que compreenderam também esperem que até domingo eu estou mandando essa essa mesma tabela mas de uma forma diferente para que possa ser melhor compreendida aí vocês vão poder tá aí fazendo os seus próprios jogos tá então isso aí gente até até domingo com ela até mais ou menos 20 horas eu já eu já mandei para todos vocês essa mesma tabela mas reformulada de forma totalmente mais mais fácil tá gente obrigado aí uma ótima noite aí e dá o like aí por gentileza e até domingo vocês vão receber ela totalmente totalmente 100% melhor compreendido para ser compreendido obrigado uma ótima noite